Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder fazer o desafio que a minha mãe lembrou, o desafio dos objetos que afundam e que não afundam. Primeiro eu vou ter uma bacia com água cheia e objetos, um par de sapatinhos de neném, que era meu, uma escova de brinquedo da Frozen, um pregador, uma colher e uma moeda de 5 centavos e um monta-multa. Essa moeda é de 5 centavos? Cinquenta, cinquenta. Eu vou começar com o quê? Sapatinho, quando você era bebê. Tá. E aí, o que você acha? Você tem que falar antes, se afunda ou não afunda, Sofia? Deixa eu ver. Você acha que afunda? Não afunda. Não? Um pouquinho. Não, não afundou, ele ficou na superfície, ó. É, eu acertei, estou com um ponto. Põe aqui em cima. Ouvindo até rápido. Hum, eu vou fazendo em ordem. A escovinha da Frozen, deixa eu ver. Afunda. Não, não afunda, não afunda. Não afundou. Eu tô ficando esperta. Eu tô ficando esperta. O pregador. Tem que falar primeiro. É que eu tô pensando. Não afunda. Não afunda. Não? Tem certeza? Afunda, afunda. Tem certeza? Olha lá, hein? Um, dois, três. Tem certeza? Tenho. Ok. Errou. Madeira não afunda, madeira flutua. Uma colher. Uma colher. Tá. Deixa eu ver. Isso aí é inox, o material. Você acha que afunda? Afunda, afunda. Tem certeza? Tenho. Pera aí, Sofia. Pensa bem. Você tem certeza? Tenho. Ok. Um, dois, três, valendo. Não, não afunda. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Ah, afundou. Afundou. Claro que afunda. Mas você tava falando. Tenho certeza. Tenho certeza pra mim. Pra deixar você com dúvida. Mas você tem que ter certeza naquilo que você fala. Agora minha mão que tá molhada. Te peguei. Mas não vale pegar no desafio que eu não consigo saber. Não, vale sim pra você aprender. Uma moeda de 50 centavos. Deixa eu ver se afunda. Deixa eu ver se afunda. Pensa. Pensa no tipo de material. Um, dois, três. Afunda. Afunda. Tá bom. Eba! Calma. Deixa eu mostrar pro pessoal que afunda. Aqui. É, afundou. Eu acho que esse foi o melhor desafio que eu tô fazendo. Tá. Outros virão. E o último que é um monta-monta. Uma pecinha de monta-monta, né? É, uma peça de monta-monta. E aí? Não afunda. O plástico não afunda? Calma aí. Tcharam! Afunda ou não afunda? Valendo. Mãe, calma aí. Tem como aumentar a tela fazendo isso? Fala. Deixa eu ver. Não afunda. Não. Não afunda. Não. Não afunda. Eba! Acertou. Plástico. Espera. Plástico não afunda. Ok. Eu pensei por causa que, mesmo se a gente tivesse um buraco, a gente, ele ia entrar assim, mas a base que segurar ele aqui, não ia afundar. Então, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai vir muitos outros desafios para vocês se divertirem vendo e tentar fazer em casa. Mas também tem alguns desafios que você vai precisar de um adulto por perto. Então, não faça sozinho. Se vocês gostaram, clique no gostei. E se vocês ainda não foram inscritos no canal, se inscreva-se logo para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Deixem muitos likes. E... Tchau, tchau! Beijinho molhado, né? Beijo. Mua! Tchau, tchau!